Amigos, eu já estou com o Jacques Pacheco, gerente da Sicred. Eu gosto de trazer o Jacques Pacheco aqui no programa, porque ele é uma pessoa que esclarece bem todos os assuntos necessários da nossa cooperativa Sicred, Vale do Piquiri ABCD Paraná, São Paulo. E eu convidei ele para que ele viesse no programa. Nós já tivemos a Stephanie no programa falando sobre o Pix, mas eu trouxe o Jacques também para falar mais um pouco, para reforçar, porque dentro de poucos dias ele já está vigorando, gente. Presta bem atenção no que ele vai falar, porque você tem que ter o seu aplicativo. O meu está prontinho, só falta começar. E o Pix é uma nova forma, uma nova forma de pagamento instantâneo, né? Digital, gratuito. Então, isso tudo, eu sempre falo que sempre tem novidades na Sicred, que você só tem a ganhar. É só você entrar, fazer parte e tudo funciona. Tudo bem? Tudo ótimo, Tamir. Sempre muito bom estar aqui com todos vocês. E é uma satisfação falar do Sicred mais uma vez, né, Tamir? Ai, eu amo falar da Sicred. É uma cooperativa que eu amo falar. Eu sempre falo que eu faço parte da família Sicred. Eu tenho maior amor, maior carinho, porque as coisas andam, fluem, estão crescendo, a nossa cooperativa está crescendo a passos largos. Então, isso me deixa muito feliz ter uma empresa, sabe, que está progredindo dia após dia. É isso aí. Eu tenho orgulho. Nós também, né? É. Todos os dias lá, inclusive, sair de lá e vir para cá, né? Ainda estávamos lá fazendo os pagamentos das folhas, né? Exatamente. De noite, gente. Ele chegou agora para fazer essa matéria e para levar até vocês, então, a respeito do PIX. Isso aí. Isso é uma novidade, né? O PIX, né? Ele vem com essa novidade para... É uma novidade do sistema financeiro, né? O sistema financeiro nacional, muitas vezes, né? A gente compara muito com aquilo que tem no mundo, né? Na verdade, o sistema financeiro nacional brasileiro é um dos sistemas mais atualizados do mundo. Certo? Em termos aí de tecnologia, em termos de produtos e serviços. Então, a gente está bem servido. E o Banco Central Brasileiro, ele vem com essa novidade, que é o PIX, né? O sistema de pagamentos instantâneo, que ele vem revolucionar, né? O sistema de pagamentos. É uma forma também, né, Tamiris, assim, de trazer a tecnologia ao alcance das pessoas. É uma forma de bancarização, ainda mais nesse momento de pandemia, que as pessoas se autoatendam sem precisar sair de casa. Então, evitar, né? Contato de filas, evitar tumultos, aglomerações. Então, é um momento muito interessante que vem nessa nova modalidade de pagamento para o sistema financeiro nacional. Então, assim, nós temos data, né, para iniciar, né, o PIX em funcionamento. E, obviamente, que é uma ferramenta que ele não vem substituir os pagamentos já existentes. Ele vem para complementar. Então, o sistema de pagamentos hoje, né, que você acessa através do teu celular, via mobile, ou através, né, da internet, através do Internet Banking, eles vão continuar. Mesmo sistema, TED, DOC. O que vem o PIX nessa primeira fase, porque vão ter algumas fases, né, Tamiris? A primeira fase, ela vem para as pessoas conhecerem essa nova modalidade e se habituarem. E, claro, o Cicred, por ser cooperativa, por ser, né, termos aí, digamos, a gente vem, né, no Cui Rural, né, e depois a gente passou, né, a livre admissão, temos pessoas de qualquer, né, tipo de segmento, pessoas jurídicas trabalhando com o Cicred, mas ainda a cooperativa é conservadora. Nós temos, né, essa nova modalidade, mas de um formato para a gente começar a atender e os associados, ele tem essa degustação. Então, nós temos valores limitados, né, para poder trabalhar com o PIX, né? Então, nós vamos ter na pessoa física, ele vai estar limitado em pagamentos e transações até 10 mil reais e na pessoa jurídica até 15 mil, certo? E esse sistema de pagamento com esses valores são em horários, né, que tem menos risco para o nosso associado. Então, qual seria o horário de maior risco? A partir das 20 horas até as 6 da manhã. Esse horário é considerado um horário de risco, como isso. Porque os nossos associados, né, com esse aplicativo que pode transferir, ele pode estar sujeito a um assalto, a um sequestro, e aí fazer uma transferência de valores altos. Então, do horário das 20 horas até as 6 da manhã, é limitado até 3 mil reais. Independente se é pessoa física... Justamente, Tamir, mas por quê? Para ter essa segurança. Porque vamos entender, a pessoa vai transacionar através do Pix, a partir das 20 horas até as 6 da manhã, quando for uma emergência. Ah, eu tenho um pagamento, digamos, estou lá na festa de casamento do meu amigo. Aí passa a gravata, né, e eu quero dar um presente lá. Então, eu vou ter um aplicativo lá que eu posso fazer a transferência para a conta do noivo, da noiva, né, nesse sentido. Agora, por exemplo, eu quero fazer um pagamento. Eu tenho um sistema de pagamento convencional, né, que é através lá do mobile, você tem o token, que é um sistema de segurança, você vai pagar boletos com valores maiores. Então, essa limitação de valores do Pix nessa primeira fase, é para testar, né, a idoneidade, né, do sistema, né, desse sistema de pagamento. Né, ver a condição, se vai ser pago corretamente, se as coisas vão transacionar de uma forma segura. O Cicred, ele tem todo um cuidado, né, também, de explicar os canais de forma correta para o associado, porque é um canal que ele vem somar, e não um canal para ser exclusivo. Então, nós vamos ter lá o atendimento do caixa eletrônico, que é limitado até as 10 horas da noite, né, e depois, 6 horas da manhã, ele já está ativo para você sacar os valores. Isso aí, qualquer dia da semana, feriado, está lá liberado, no caixa eletrônico, para você fazer os pagamentos, tem lá, né, as métricas através do canal que é do aplicativo do celular, ou através do Internet Bank, tem lá os códigos de segurança, ferramentas de segurança, para poder, né, fazer uma transação tranquila. Segura. É, segura. Então, o Pix, ele é uma ferramenta que é independente do dia da semana, né, então, 7 dias da semana, 24 horas por dia, você vai poder transacionar, mas com valores limitados, dependendo do horário, né, que você vai fazer os seus pagamentos, nessa primeira fase. E isso, Tamiris, não é uma coisa também somente do Cicred. Cada instituição vai ter a sua métrica, mas não vai fugir muito desses valores, tá? Até por recomendação mesmo do Banco Central. A gente começa, né, com segurança. Com segurança. Começa com cautela, e também, Tamiris, por causa da volumetria. Imagine hoje você sair de um canal de atendimento e passar totalmente o sistema financeiro para o canal. Falar, olha, testem, imagina, né, a volumetria de pagamentos e transações que vem para esse canal de uma vez só. Então, né, nós temos, né, que usar o canal com responsabilidade. Então, nós vamos ter os canais, né, o Cicred, não existe um app exclusivo para o Pix, então, isso já é uma dica para o associado. Né, se tiver uma propaganda dizendo, não, baixe lá um aplicativo no seu celular exclusivo para o Pix, toguem cuidado que isso é fraude. Claro que é fraude. Certo? Então, vocês vão acessar pela internet bank. Então, acessou lá o aplicativo do Cicred, entrou lá no mobile, que vocês têm lá, né, que vocês podem ver o saldo, né, acompanhar a conta como vocês já estão habituados, vai ter lá, né, uma aba que se chama Pix. Então, você entrando lá, você tem esse acesso. Então, você tem a chave de segurança para você entrar, né, para você acessar o teu, é, mobile. Para você acessar o Pix, você tem três formas de você acessar. Certo? Você pode acessar pelo CPF, se você cadastrar, né, pelo CPF, ou pelo número do celular, ou pela, pelo teu e-mail. Sempre lembrando o quê, né, o CPF é a melhor fonte que o CPF você não muda. É, eu ia falar para você, é mais fácil. E você não muda também, o CPF não vai mudar nunca. Verdade. Já o e-mail você pode mudar, né, e o número do celular também. Exatamente. Então, aí, né, fica as dicas aí com relação ao Pix. Mas, assim, maiores informações você pode procurar qualquer agência do Cicred, né, que o seu gerente de conta pode te explicar, né, melhor o funcionamento, de uma forma segura. E, lógico, nesse primeiro momento, é você experimentar a ferramenta. Por que que é importante experimentar? Porque o Pix, ele pode te tirar de uma situação constrangedora, né. Então, digamos lá, lembrei que eu tenho que pagar o boleto da escola do meu filho, certo? E aí eu lembrei e já passou do horário. Horário de transação, muitas vezes, até as 10 horas da noite. Com o Pix, eu tenho horário alongado. Então, digamos, né, até lá, com 10 e meia da noite, ou 11 horas da noite, eu consigo entrar lá e fazer o pagamento. Então, ele vem como uma ferramenta emergencial para te atender num momento, né, que não seja típico. O momento que você mais precisa. Exatamente. Então, aquele momento ali, você precisou fazer uma transferência, né, ele vai te ajudar. Outra situação, chega final de semana, você vai lá, visita lá uma empresa que é um amigo seu e esse amigo está precisando desse recurso do pagamento na hora, certo? De repente, você pode até negociar um desconto lá para você pagar e o dinheiro entrar imediatamente na conta da pessoa. Isso que é o bom. É rápido. É rápido, é instantâneo. É segundos. você vai lá, faz essa negociação e fala, não, vou te pagar agora. Mesma coisa que você estivesse pagando com o dinheiro. Exato. Diferente muito, às vezes, você passar o cartão de débito. O cartão de débito, ele só vai entrar o dinheiro no próximo dia útil. E se você fizer o pagamento pelo PIX, entra imediatamente. Então, são, né, modalidades diferentes que venham agregar ainda mais, né, o atendimento digital. Lembrando que, né, o Sicred, ele está sempre, né, na contramão, né, digamos, daquilo que acontece com os bancos, né, os bancos hoje, cada vez mais, estão enxugando estruturas e levando as pessoas para o digital. O Sicred, ele está abrindo novas agências para ter um relacionamento olho no olho, para poder atender exatamente, né, a necessidade do associado, mas vendo o problema dele ali, né, de frente, mas também não foge de ter ferramentas digitais para aquela pessoa que está muito tumultuada, famílias mesmo aqui, né, tem o dia bem atribulado, muitas vezes não tem tempo de ir até a agência. Verdade. Para não ter uma visita, ela não vai mais, né. E aí, ela pode estar fazendo esses pagamentos através do Pix. Então, são ferramentas, são novidades que vêm para poder somar e não para ser substituído. Então, muito cuidado, né, com picaretagem, muito cuidado, né, com informações, porque hoje tem muito excesso de informação, muita fake news, né, passando, então tome muito cuidado neste momento de você disponibilizar os seus dados para aplicativos enganosos ou para pessoas que ligam para você pedindo informações. O Cicred nunca vai ligar para um associado pedindo dados, pedindo informações de dados, nunca vai fazer isso. Qualquer coisa que acontecer, a pessoa ligou, pediu informação, olha, pode deixar que eu vou confirmar os meus dados com o meu gerente de conta. E é verdade, eu só recebo ligação assim, o teu cartão chegou. É isso, mas nunca pede, não fico pedindo CPF, essas coisas todas. Se você, faz que nem eu, eu achava, sério mesmo que eu vou falar, você vai dar risada, é, já vai errar antes do tempo mesmo, eu achava que o aplicativo Pix era uma coisa separada do meu aplicativo Cicred. Corri para a agência, fui lá para a agência, que eu, tão pertinho aqui, e fui lá na minha gerente de conta, falei assim, vamos colocar aí, então, meu aplicativo Cicred, mas eu achava que era uma coisa separada, ele falou, e é verdade, prestem atenção, então, você tem o aplicativo Cicred, você é associado, é tudo junto. Mas isso é uma dúvida comum, é tudo junto, então, preste atenção nisso. Cada vez mais, a tecnologia, ela vem para te ajudar no teu dia a dia, a gente percebe que hoje, nesse momento de pandemia, muitas coisas que estavam previstas com tecnologia para daqui a cinco anos, essa régua, ela veio para agora, então, tem muito desenvolvimento de tecnologia que teve que acontecer esse ano, as pessoas tiveram que se adaptar, e esse novo normal está fazendo com que as empresas repensem seus modelos. Quantas empresas, né, estão trabalhando com o seu funcionário home office? E quanta economia que tem de você pagar o escritório em uma área central de uma grande cidade? Qual é o custo, né, que você está evitando hoje de gastar, mantendo até, inclusive, o teu funcionário trabalhando em casa? Claro. Cobrando dele produtividade, ele podendo trabalhar a qualquer horário, né, mas ele mantendo a produtividade, ok. Então, veio agora, né, outras modalidades também profissionais, né, simplesmente, trocou de sala, tecnologia se aproximou, antes a gente tinha que fazer reuniões, a gente tinha que se deslocar, hoje você entra lá no aplicativo, no Teams, e já faz, né, as reuniões ali, e resolve da mesma forma. Praticidade total. Muito prático. Então, assim, a tecnologia, ela não é inimiga das pessoas, muito pelo contrário, ela vem para somar. Mas, obviamente, né, tem que ser usado com sabedoria, e, né, e tem que ter uma orientação correta de pessoas idôneas, porque tem muita picaretagem também no meio. Mas não somente quando fala de tecnologia, picaretagem tem tudo, né, então, né, procurar profissionais habilitados, instituições idôneas, para que vocês possam tirar as informações para vocês. Porque, veja bem, eu comentei, né, estamos fazendo pagamento, as pessoas vão ainda até o caixa eletrônico para poder receber o seu salário. Puxa vida, né, as pessoas ainda não estão habituadas de fazer os pagamentos através dos aplicativos de forma digital. ainda precisa a necessidade de ter o dinheiro na mão. Isso é cultural, gente. Quantas pessoas lá, principalmente os aposentados, que vão lá de manhãzinha no Cicred, né, nem abrimos agência, tá lá, bate no vidro, pede ajuda, né, de uma funcionária, vai lá, faz a, né, ajuda, aí ele pega o dinheiro dele, sai do comércio, paga as dívidas dele, vai na farmácia, compra o remedinho dele, volta à tarde com a mesma menina para fazer o depósito na conta. Ela aplica para mim esse dinheiro na conta. Então, assim, o que que acontece, né, é o costume, é o hábito de pegar o dinheiro na mão, né, e sair e fazer o pagamento e depois vir fazer o depósito. E isso, né, gente, cada vez mais nós precisamos, né, as pessoas que a gente tem, passar de que forma deve ser feita para evitar esse dinheiro em espécie mão, porque tem muita gente que está lá na porta do banco. Cuidando de você. Exatamente, cuidando, para poder te assaltar, para poder levar o teu dinheiro embora, para você ser vítima de golpe. Muitos, né, caem de golpe. Infelizmente. Infelizmente. Então, tomar muito cuidado com essa situação. E também o tempo, né, quanto que a pessoa se dispõe de ficar numa fila para pegar o dinheiro para depois sair e fazer os seus afazeres, onde poderia muito bem fazer os pagamentos através do cartão de débito, ou através agora do Pix, né, fazer esse pagamento, que entra o dinheiro na mesma hora. Então, todo esse entendimento. E até, Neta Mires, uma situação. No primeiro momento, esse tipo de transação, ele não vai ter custo nenhum. Certo? Ele vai ser isento. Para a pessoa física, ok, o Banco Central já homologou. Para a pessoa jurídica, ainda estão vendo de que forma que vai ser. Porque agora, no primeiro momento, como os valores dos bancos vão ser menores, não vai ser, não vai fazer muita diferença, né. Se você fazer um pagamento de 3 mil, né, não vai representar muito para a empresa. Mas quando virar a chave, né, e aumentar esses valores transacionados, eu não sei se vai ter uma cobrança de tarifação, como hoje tem a TED, o DOC, mas são coisas que são da próxima fase. Né, esse tipo de valores, né, que eu passei para vocês, né, que é 10 mil para a pessoa física, 15 para a jurídica, 3 mil nos horários especiais em final de semana e feriado, eles estão, para o sistema Cicred, até dia 28 de 2 de 2021, são esses valores. Após isso, aí vai vir a próxima fase, né, que já vai vir algumas coisas mais aprimoradas, né, sistemas mais refinados, porque o entendimento que nós temos que ter. Todos os sistemas, eles têm que comungar junto ao sistema do Banco Central. Então, isso vai um esforço de todo sistema financeiro. Então, né, os outros bancos têm os seus aplicativos, têm a sua forma, né, de comunicação, o Cicred também é a dele. Então, todos esses sistemas, eles têm que falar a mesma língua. Como, quando foi feito o sistema de pagamento de boleto bancário. Antiguamente, o boleto estava vencido, eu tinha que ir na instituição financeira que emitir o boleto para me pagar o boleto, né, porque o outro banco não aceitava depois do vencimento. Estava lá, até vinha uma mensagem, após o vencimento, somente na agência Cicred, né, e você tinha que ir lá no Cicred fazer o pagamento. O sistema de pagamentos nacional, ele teve essa mudança há uns anos atrás, e hoje qualquer boleto, independente, né, se ele é registrado, se ele está vencido, né, o boleto tem que ser registrado, se é vencido, ele pode ser pago em qualquer instituição financeira depois do vencimento. Então, isso foi uma conquista que muitas vezes, né, você fazia lá com o seu office boy da empresa, ia em duas, três instituições financeiras para poder fazer os pagamentos, se tivesse um dia de atraso. E o PIX também, ele vem agora, né, Tamires, como essa mudança que teve anteriormente os boletos, agora vem o PIX aí para poder, de uma forma digital, também facilitar as transações. Então, é um momento de mudança, é um momento, né, a partir agora do dia 16, né, passa a estar funcionando, né, dia 15 é domingo, dia 16 começa para quem tiver com pré-cadastro. Então, você que é associado com o Cicred, que ainda não fez o pré-cadastro do PIX, né, e está com medo, né, de fazer, gente, pode fazer sem problema nenhum, sem nenhum receio, tá, ele é uma ferramenta adicional, que você pode usar ou não usar. Ah, Jacques, mas e se eu fizer o cadastro? Não vai acontecer nada, tá, gente, não vai sair dinheiro da sua conta, a não ser que você autorize. Você pode, né, optar pelo Cicred como sendo a principal instituição para você transacionar, então basta você entrar no seu aplicativo lá do mobile, lá no seu celular, você vai entrar, a primeira informação lá vai pedir, né, se você ainda não fez, né, a adesão ao PIX, ele vai pedir para você fazer a adesão. Aí você escolhe as três informações que são as chaves, que é no caso, seu CPF, muita atenção, né, é o mais indicado para você colocar no aplicativo porque o CPF nunca muda, né, ou você pode usar o número do seu celular, ou você pode usar o seu e-mail também, certo? E aí, a hora que você precisar de fazer uma transação fora do horário, você tem mais essa opção para poder fazer. Ótimo, obrigada. Beleza? Tranquilo? Tranquilo. Nossa, gente, aí, ó, foi uma aula para nós a respeito do PIX, até eu aprendi um monte aqui, viu, pode ter certeza, porque para mim é novo, para você também é novo, é uma novidade, mas, então, dia 15 vai ser o dia de eleições, né, e daí na segunda-feira, 16, já está vigorando, então, o nosso PIX. Bastante responsabilidade. Bastante responsabilidade, esse momento pede mesmo, né? É isso aí, exatamente. Que Jesus abençoe, obrigado por ter vindo. Nós todos, quando chamar, estamos aqui, dispensando, sempre de pé e a ordem aqui para poder responder o que vocês perguntaram. Ótimo, isso é muito bom, né? Se crede é assim, né? Precisou, eles vêm rapidinho. Eu vou para o comercial e volto já já com vocês, porque daí tem culinária. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.